Quando eu encontro com você, pois é a primeira vez que nós fizemos uma matéria em Partilha oferta ou no seu governo, fomos atendidos maravilhosamente bem, registramos um evento de qualidade e toda vez que nós nos encontramos, você está sempre sorrindo e com o público te cumprimentando, a gente fica muito feliz de registrar. É importante, né? Muito importante. Na verdade, eu nasci aqui, eu tenho 53 anos, então essa cidade é a minha cidade. E eu percebo em cada pessoa que a gente encontra, ela tem um pouco de bem. Tem a minha cara, né? E o prefeito, o político, o prefeito, a prefeita, a gente não pode se fazer político. O político, ele nasce político, ele é político. Então essa simpatia, isso tudo que vocês veem é meu, né? E isso é um dom que a gente tem e o povo gosta. A gente tem que ser simples, humilde, verdadeiro, ter sabedoria para lidar com o povo, ter humildade de lidar com as pessoas. Isso é que faz a gente crescer cada vez mais. Bom, o Canal 5 já chegou aqui em Pati. Isso é importante. Aí vai ser melhor. Porque quem sabe no futuro nós estaremos juntos. Verdade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se sobra você Rapaz, falou em cachaça Cachaça Pilão aqui em Pati do Fé Não teve jeito, apareceu o homem Ele é o produtor e consumidor Assim me informaram Eu vou conversar com ele É o Sérgio Pilão Epa, tá bom, amigo? Eu não sou consumidor Eu faço controle de qualidade Ah, controle de qualidade Todo dia? Com certeza Tem que fazer o controle de qualidade Como é que eu vou botar um produto na rua sem provar? Sem saber se ele está no ponto certo, né? Agora, Sérgio, há quantos anos existe a cachaça Pilão? A gente faz a cachaça há 23 anos Mantendo aquele produto, aquela qualidade em cima Entendeu? E eu falo que, eu brinco que eu falo que eu trabalho no controle de qualidade Mas tem que ter A gente tem que provar Quem é que vai fazer um doce sem provar? Quem é que vai fazer uma cachaça sem provar? E eu faço o que eu gosto Se eu gosto de uma boa cachaça Eu tenho que provar Para atender o público com uma boa cachaça A cachaça Pilão, ela tem a cachaça mais clara A cachaça envelhecida E a cachaça misturada ali com a... Como é que é? Com caldo de... Com melado A cachaça com melado foi uma mistura que nós fizemos Para atender um público Que não gosta da cachaça pura Que é forte Então a gente dá... A gente mistura ela com melado E a gente fala que é o licor de cana Entendeu? Então é uma... Para quem acha a cachaça pura muito forte Ela já toma aquela docinha Que é o licor de cana Aí fica bonito Ah, fica bonito com certeza Bom, quem quiser Quem pretender aí provar O licor de cana Ou a própria cana Pilão, como é que faz? A gente está na Estrada da Rosal 703 em Avelar A gente aceita a visitação de todo mundo E estamos esperando vocês para tomar uma com a gente Vamos... Vamos me ajudar a fazer o controle de qualidade Tá bom, um abraço Um prazer Vamos, vamos lá Se inscreva no canal. É festa do doce, partida ao férias 2011, estou lá de duas jovens, vou contar um pouquinho da história, como é que está funcionando aqui, né, a sua barraquinha e tal, falar sobre os doces e falar a finalidade de elas estarem aqui trabalhando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Qual o nome? Juliane. Beatriz. Juliane e Beatriz, vocês estão trabalhando, como é que vocês botaram a mão na massa para fazer esses doces? Vocês que fizeram esses doces? Fomos nós que fizemos com a ajuda das merendeiras da escola, utilizando a cozinha da escola também. Qual a finalidade de vocês estarem aqui trabalhando? A gente está juntando dinheiro para poder fazer a nossa formatura, para poder fazer uma coisa boa, que a gente quer viajar e talvez está querendo fazer uma festa também. Mas só duas funcionárias? Não, a gente reveza o horário, são três horários, cada três horários vem dois alunos para cá e a gente vai revezando. Estão fazendo o levantamento de quem está vendendo mais? É, a gente anota no caderno, está tudo aqui registrado. Bom, o livro de ocorrência? Não, não. Tá bom, parabéns aí, tá? Boa sorte. Obrigada. 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 Quem foi que disse que paixão não terá alma? Que uma fera não se acalma nas garras de um grande amor? Desprevenido, eu caí no marapuca, me deixou de calça curta, essa paixão não dominou. Quem foi que disse que tem homem que não chora, não conhece a minha história e não sabe o que é sofrer? Depois que ela me deixou na solidão, tô de latinha na mão, tomando todas pra esquecer. E pra sair da solidão, latinha na mão, latinha na mão, pra esquecer essa paixão. Eu tô de latinha na mão, se ela me disser que não, latinha na mão, latinha na mão, Pra encontrar a solução, eu só vou de latinha na mão. Ei, meu amigo Zeca! Muito obrigado, viu, bicho? Participação mais do que especial. Obrigado você, Leo. Valeu, Brandão. É uma boa coisa que a gente tiver junto, pode ser música e latinha na mão. Com fé em Deus! Eu estou ao lado agora da Edna, que está aqui no Paioca. Eu gostaria que ela explicasse o que é a Paioca e o que ela está vendendo aqui. Tudo bom, Edna? Tudo bem. Ó, a Paioca é uma mistura de paulista com carioca. Aí se tornou Paioca. Isso. Mas é você? Oi? É você que é a Paioca? Eu sou a paulista e vim morar no Rio, filei carioca. E é flores de bombom que a gente faz, né? E uma técnica que eu aprendi em São Paulo, né? Trouxe pra cá, pro Rio, pras feirinhas de artesanato. Então é feito de crepom, feito de crochê, de tecido. E coloca-se bombons ou trufas. E essa aqui, por exemplo, que é a nossa frente, cor escura, é crochê? Crochê. É feita tudo em crochê. E é trufas que vai dentro. E essa outra aqui? Essa é em barrado de lese, né? Feito também, tecido, barrado de lese. E essa é a que são em crepom, papel crepom. Todos ali tem um bombom? Isso, todos eles tem bombom. Bombons e trufas, tá? Só que os bombons e trufas não são feitos por mim. É só a técnica da flor mesmo. Certo. Há quantos anos você faz esse trabalho? Quatro anos já. É a primeira vez que você tá trabalhando aqui na festa do doce? Terceira festa que eu tô vindo. Tá gostando? Bastante. Muito bom, muito bom. Boa receptividade, o pessoal tem gostado muito. O pessoal tem apreciado a arte, isso é muito bom. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Eu vou próxima a ficar aqui. Ae, porra. Assistimos o segundo bloco do programa Fatos e Imagens. Direto de Partido Alferes, evento esse que aconteceu entre o dia 21 e 24 de abril de 2011. O Fatos e Imagens foi lá e registrou num oferecimento de Versátil Modas. Versátil Modas fica aqui no centro da cidade, em frente ao estacionamento dos supermercados Bramil. É isso mesmo. Você encontra na Versátil a moda masculina e feminina e acessórios com o melhor preço da região. Atendimento nota 10 e mercadoria e mercadoria de qualidade. Eu falei, Versátil Modas. Modas masculina e feminina e acessórios. Vamos a um blitz comercial e retornamos já já. Fatos e Imagens Farmácia Nazaré, a primeira do bairro da Vila Isabel. A farmácia do Serginho e do Márcio. Hotel Olivier, a extensão do seu lar. Próximo à escola municipal Walter Franklin. Versátil Modas, masculino, feminino e acessórios. Em frente ao estacionamento do supermercado Bramil. Abrafer tintas e materiais de construção. Avenida Condessa do Rio Novo, em frente ao Camelódromo. Voltamos com o terceiro bloco do programa Fatos. A imagem direta de Partido Alferes na Festa do Doce. Num oferecimento de Hotel Olivier. Hotel Olivier fica aqui no centro de Três Rios. E você, meu amigo, minha amiga, que quer fazer uma festa em sua residência. Quer convidar parentes e amigos. Está preocupado com hospedagem? Indique o Hotel Olivier. Hotel Olivier é a extensão do seu lar. Hotel Olivier fica próximo à escola municipal Walter Franklin. Eu falei, Hotel Olivier. A extensão do seu lar. Daqui, o meu abraço ao prefeito de Partido Alferes. O Rachid Elmor. Está sempre muito solícito. Participando com a gente dos eventos. Nós que já registramos eventos em Partido Alferes. Há mais ou menos três anos. Agora estamos também com o canal 5. É o Fatos e Imagens simultaneamente. Três Rios, Paraíba do Sul e Partido Alferes. Meu muito obrigado ao Nassim Elmor, secretário de Cultura lá de Partido Alferes. E a todos os funcionários da prefeitura que participaram deste evento maravilhoso. Mais uma vez, meus parabéns ao prefeito Rachid Elmor, que vai participar agora do Fatos e Imagens. Junto com ele, o tremendão Erasmo Carlos. O show aguardado por todos em Partido Alferes. Alex, terceiro bloco, põe na tela. Meu pai do céu, é a novidade que não acaba mais. Rapaz, estou ao lado de uma senhora agora aqui com várias cestas bonitas. Vai participar também do programa Fatos e Imagens. Boa noite. Boa noite. Qual o nome da senhora? Eva. Se ela falou tanto, meu Deus, meu Deus, fica tranquilo que Deus está nos ajudando. Também. Dona Eva, a senhora é que faz essas cestas? São lindas cestas. Faço cestas de casamento, aniversário, festividade de igreja. Todos os modelos, 32 modelos. A senhora é de Pati? Pati do Alferes. Participa sempre dessa festa? Todo ano. Como é que a senhora está vendo esse ano? Maravilhoso, muito bom. É? Muito bom mesmo. E as pessoas que estão nos assistindo, que de repente queiram adquirir essa cesta? É só chegar na rua Vicente de Freire, 31 Casal, no centro de Pati do Alferes. Bom, a senhora sabe que o Canal 5 já está aqui em Pati do Alferes, né? Ótimo, beleza. Então tá bom, muito obrigado. Aprovadíssimo. Um abraço pra vocês, tá? Tudo de bom, tá? Feliz Páscoa pra vocês. Sejam muito felizes. Feliz Páscoa pra vocês. 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 Tchau.